Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa nova aula. E nessa aula eu vou ensinar vocês a utilizar o PuaViewer junto com o Google Slides. Então são ferramentas de interação que você pode utilizar com os alunos em tempo real e que você pode coletar uma resposta de uma pergunta, a impressão de uma aula, ou então gerar engajamento durante toda a aula. Mas para isso, preciso que vocês se inscrevam no canal, ative o sininho, deixe seu like se essa informação for relevante para você e não deixe de compartilhar essa videoaula com os professores também que precisam dessa informação para tornar suas aulas mais interativas. Vamos para a nossa aula? Nesta etapa, vou ensinar para vocês a instalar o PuaViewer para que você possa utilizar nas ferramentas Google. Para isso, você vai entrar no Chrome Web Store. E aqui, para pesquisar a loja, você vai colocar PuaViewer. Clicando aqui, você vai colocar usar no Chrome e vai verificar, adicionar a extensão. E aqui ele já adicionou ao seu Google Chrome a ferramenta e a extensão para você poder utilizar. Após ter instalado o complemento do PuaViewer e como lá no Google Chrome, agora nós vamos acessar o Google Classroom para a gente criar uma atividade utilizando o Google Slides para os alunos. Então, eu vou clicar aqui em Criar. Vou clicar aqui em Atividade. Dentro de Atividade, aqui eu vou colocar... posso colocar um título aqui, somente para mostrar para vocês como é que funciona. E aí, eu vou criar aqui uma atividade com o Google Apresentações. Ele vai criar esse arquivo para mim. Já vai compartilhar no Drive também. E aqui dentro do Google Apresentações, vocês vão reparar que o PuaViewer já está aqui, já está habilitado. Aqui você pode criar uma atividade, no caso 1. Aqui você pode colocar o nome da atividade para os alunos, atividade 1. Pode colocar turma, pode ser turma de Marketing. Aqui você pode adicionar um novo slide com o título. Mas aqui nesse primeiro slide, a gente vai usar o PuaViewer aqui para colocar uma atividade. Você vai clicar aqui PuaViewer, New, Atividade. Então, aqui vão aparecer diversas atividades que você pode fazer com os alunos. Isso é bem interessante. Então, você tem múltipla escolha aqui, que aí você pode colocar uma pergunta para que os alunos respondam sim ou não. Ou então, possa responder de uma maneira com mais opções. Então, qual o assunto para a próxima aula, por exemplo. Aí aqui você pode colocar inovação. Aqui embaixo você pode colocar tecnologia. E aqui você pode adicionar mais uma opção para ele. Não tem problema nenhum. Então, pode ser criatividade. Aí você vai clicar aqui em Insert. Ele vai inserir essa atividade no slide. Ele demora um pouquinho para carregar, mas ele já colocou aqui. Está vendo? Aí, para que você possa operacionalizar ou colocar disponível para o aluno, você vai ter que clicar aqui em Apresentar. Clicando em Apresentar, ele vai deixar tudo, vai deixar aqui em tela cheia. E aí, o que o aluno vai ter que fazer? O aluno vai ter que entrar nesse endereço aqui, no canto superior aqui. O pool.ev.com.br.judocesar, que é o nome de usuário que você criou dentro do pool.evware, fe029. Então, vou dar um exemplo para vocês de como isso acontece. Então, vou abrir aqui uma nova página. Então, vou colocar aqui pool. Está vendo aqui, eu já tinha cadastrado. Então, vamos colocar. Abrir aqui. Essa daqui é a visão do aluno. Então, ele vai clicar aqui. Aqui está respondendo com o lead, mas ele pode, para querer entrar, ele pode colocar o nome dele. Então, por exemplo, atualizar aqui. Então, respondendo como Camila. Então, a Camila vai olhar lá no celular dela, ou então no computador dela, então ela vai responder, ó. Criatividade. Lá no pool.ev.org, olha que legal. Já vai atualizando as informações do que o pessoal está votando. Então, isso daqui fica se movendo em tempo real. Então, à medida que o pessoal vai votando. Então, esse é um tipo de ferramenta de interatividade que você pode fazer com os alunos. Pode ser uma questão de Enad, uma pequena questão, uma votação a respeito de como que os alunos estão reagindo a respeito da aula. Então, gera uma interatividade bastante interessante, tá? Bom, aqui nós temos também uma outra atividade que vocês podem colocar, que é o Word Cloud. O Word Cloud também é bastante interessante, que é a nuvem de palavras. Então, você pode colocar aqui a importância de validar uma ideia, por exemplo, tá? Então, você põe aqui em Inserir também. E vai inserir a atividade no slide também, da mesma maneira que a gente fez ali com a pergunta. E aí, aqui vai ficar em branco. Lembrando que você tem que clicar em Apresentar para ele aparecer aqui. E o que vai acontecer na visão do aluno? O aluno já vai atualizar a tela dele, para que ele possa começar a construir essa nuvem de palavras. Então, por exemplo, a importância de validar uma ideia. Redução de custos, ele pode colocar. Então, vai colocar em Enviar. Lá na nuvem de palavras, ó, ele vai começar a fazer a nuvem. Vamos entrar aqui com outro usuário. Deixa eu dar um... Vou colocar aqui uma... Vou clicar aqui em Inserir. Para que a gente possa ver a resposta. Vamos supor que eu sou agora um outro aluno, né? O João. Aí, atualizar. Aí, vai falar. É... Elevação... Do sucesso do produto. Ele vai clicar aqui em Enviar. Vamos ver como é que está ficando a nuvem de palavras. Olha só que bacana. Está vendo? Ele vai atualizando em tempo real. Então, quantos alunos você tiver na sala, eles vão começar a colocar, trabalhar com palavras-chave. Ou então, pequenas... Pequenas frases. E aqui, já vai atualizando em tempo real para o professor. E é legal para se trabalhar a interatividade. Pedir para os alunos comentarem. À medida que a nuvem for aumentando e as palavras de destaque ficarem maiores, você pode tecer comentários e interagir com os alunos a respeito dessas palavras-chave. Tá bom? Então, era isso, pessoal. Que eu queria mostrar para vocês. A utilização do Poo Eviar aqui no Google Apresentações. Que eu acho que é bem interessante para tornar as aulas cada vez mais dinâmicas. E principalmente no modo online, para você utilizar junto com as ferramentas Google. Lembrando que ela também funciona não somente com o Google Apresentações, mas também com o Google Docs também. Tá bom? Então, se você gostou dessa aula, dessa informação, deixe o seu like aí. Compartilha com os demais profissionais que precisam dessa informação. Não se esqueça de se inscrever aqui também. Porque toda semana eu estou deixando novos vídeos para que vocês possam adquirir conteúdos de qualidade. Tá bom? Vejo vocês na próxima aula. Um abraço e até mais.